Terminamos a nossa live agora, vou até mostrar para vocês como é que fica aqui Não tenho vergonha de mostrar não pessoal, acabei de pedir um tripé Para poder ficar os três celulares retos, porque eu fui olhar um monte desse aqui Eu tenho um, aí eu ia ter que comprar mais um, mais um, mais um Só que ao invés o celular ficar tudo um perto do outro, eles ficam do lado Daí é ruim porque tem que ficar virando Mas uma aula super produtiva, se você não assistiu, volta, vai estar aí, salva por enquanto Uma aula de controle de estoque, que eu tenho certeza que foi produtivo para muita gente E com certeza a gente vai estar trazendo amanhã mais um tema maravilhoso Que é o tema de treinamento de equipe para manter a qualidade nos temperos Para manter o padrão dos temperos, como você treina a equipe Como você faz isso e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso Trabalho maravilhoso que está trazendo bastante resultado Que com certeza vai somar muito na vida, na operação, nos restaurantes E muita gente, como eu já tive bastante retorno positivo Bom dia para nós, agora eu vou organizar aqui, tomar um café primeiro Para depois a gente com certeza vai voltar a gravar Ontem nós colocamos uma melancia a congelar Para poder fazer uma receita hoje Eu não vou falar bom dia no vídeo Só porque você veio brigar que eu não tinha filmado O pessoal é fera viu Bom dia, bom dia Todos na paz Já no roxinho Fabi já arrumando as coisas dela E esse franguinho Hoje desmancha ou não desmancha? Não? Não está bom Banana da terra Descascando Fritando É farofa? Não Arroz temperado Bom dia, bom dia Tudo bem? Nós vamos fazer aqui Empanar frango Fazer empanamento de filé de frango para os restaurantes Produção que elas vão fazer aqui em larga escala Para os restaurantes E ainda tem uns meninos aqui da Fala os meninos Bom dia, chefe Bom dia Tudo Mas aqueles panos lá, não pertence lá não né Nós podemos tirar né Vamos tirar Porque senão eu vou ter que tirar do vídeo aqui Porque está feio, viu? Bom dia lá, amor Bom dia Bom dia Bom dia, Mário Falei que eu não ia dar bom dia para a Mário Olha lá a cara dela Foi lá fora brigar comigo Porque eu não estava dando bom dia Eu estava arrumando o celular Ela nem esperou Sabia, Fabi? Vem brigar comigo Eu estava arrumando o celular Para poder fazer o vídeo Olha o franguinho sendo empanado A equipe deixando já no jeito É para acabar ou não é, Rô? Eu sei ainda levar um pico Olha o almoço da equipe Vou mostrar aqui Já deu uma mexida Já, mas dá para mostrar também né Por mais que já está mexido Olha o arroz temperado com banana da terra Arroz branco, farofinha Batata em cabochá, o guiabo Frango, caipira com jambu Corrento e macarrão Com queijinho com uma burrata Almoço no Capricho Mais churrasco na Lucas Aqui está lenta O vasco é o ida do Lucas no Capricho Aqui no Catarinense Trabalho da equipe maravilhoso Com certeza Sabor incrível Chegar na segunda casa Que eu não mostrei aqui Tem uns dias O pessoal está em faxina Que escuridão aqui Bom dia Tem luz queimada? Ah, tem luz queimada Aqui ó Por isso É escuro Tudo bem? As panelas limpando Cadê? Está você sozinha hoje? Mostrar o almoço dos seis lá Deixa eu ver se está aberto aqui Mostrar o almoço aqui de sugestão Já abriu Tem quase uma hora Mas não tem problema de mostrar Mesmo assim Uma barulheira Oi mãe Tudo bom com o telefone? Tudo bem? O almoço da equipe Feijão, purê Bom dia, bom dia Feijão, topeiro Como que o chefe descobre o peso daqui? Como o que? É dividido ou é você? O que? Da onde? A salada Já vou olhar aí pra você Machixe agridoce Esse aqui tem a receita Bom dia, chefe Bom dia Tudo bem? Tudo bem Bom, tia Acabei de passar ali Você não estava? É, eu estava aqui Mais a carne assada ainda Ah, você estava aqui Estava fazendo arte? Sim Está caprichoso isso aqui, hein? Nós estamos no final de semana Olha, eu queria trabalhar Eu queria gravar Eu queria fazer as coisas Mas ó, sem notebook, sem computador Quer dizer, só com o computador que saiu dali Deu pau Nós estamos com o notebook O Anderson foi tentar socorrer Ela pode ter gravado a receita Os ingredientes estão ali E aí, hoje não deu E aí, hoje não deu Vai ter que ser amanhã de manhã Sem falta Eu vou ter que gravar Porque já era Porque já era para ter gravado Culpa do O Anderson aqui Que estava Ele estava usando esse ano Quem formatou errado Foi o Anderson Eu estou aqui Até 100 e meia Calor no pé Coxinha Em produção E a gente faz assim com ela Vem para o Ultra Para congelar Ficar igual uma pedra E aí daqui Vai para a câmera fria Meio Ultra Menos 12 Ainda está chegando na temperatura É assim que garante a qualidade Não precisa ser industrializado Não precisa ter um monte de conservante Precisa ter o equipamento certo também Isso sim Isso ajuda Comissão de calaveras Na dona Mari Meu bifinho já está ali Está bonito ou não é dona Mari? É Bonito Nosso arroz aqui Eu ainda não decorei O nome da senhora Acredito? Roseminha 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 E ainda Essa banana Vocês estão colocando no prato Dona Mari? Não Ah é Vou contar do seisão 10 de outubro Bom dia Bom dia já são oito e pouco da manhã 8h20 eu acho Terminei a live agora Falando De Treinamento de equipe com tempero Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Falei três vezes Bom dia não me respondeu Não vou filmar mais Cadê os meninos aqui? Os meninos não estão aqui? Cadê os meninos? Bom dia Bom dia Tá mexendo um panelão, não queria falar bom dia Não sei que trem é esse Bom dia, Fernanda Bom dia, chefe As meninas separando os ingredientes Começar a produção E eu Vou fazer o que? Vou roubar um, tá, Fabi? Vou dar um ovo Vou dar um café da manhã Fabi Sempre Pãozinho agora, francês, queijo Põe no forno, finaliza Tá feito o café Kumaru, eu sempre falo pra vocês dessa baunilha Olha o que o seu Nico acabou de trazer pra mim aqui Duas garrafas cheias Da semente do Kumaru, sequinha Maravilhosa, só pra mim usar Isso aqui que Pra mim é uma das riquezas da Amazônia Essa baunilha que eu utilizo muito Dentro das nossas cozinhas Seja pra cozinha doce Seja pra cozinha salgada Então agora aqui Tô me preparando pra receita Talvez eu vou utilizar ela Num sorvetinho que a gente vai fazer aqui hoje Que hoje a gente vai fazer brownie Vai fazer sorvete Vai fazer uma receita bem Bem, bem mesmo Receita de alto nível de restaurante E eu vou fazer um empratamento Vou servir Com certeza vai ficar maravilhoso Então a gente vai fazer um brownie de morgote Um brownie com essa fruta aqui Que eu peguei na feira Que tá comum agora na nossa região Então os ingredientes já estão separados Achou lá? Achou Os ingredientes já estão separados Já tem ingrediente aqui Pro brownie O kumaru eu vou guardar ele Aqui a gente vai se organizar Os meninos já estão organizando também A parte da gravação Eu pesei alguns ingredientes Porque nesse caso vai ser a SMR Mas ao mesmo tempo São ingredientes que não tem É... Como ficar abrindo um pacote toda hora Por exemplo, de açúcar Então vai pegar mais as ações Dele caindo Vou tentar abrir uma live aqui Também fazer um timelapse rapidinho Pra vocês acompanharem Com certeza vale a pena Conteúdo de hoje Pelo menos três receitas Vamos ver se sai Aí eu vou mostrando no detalhe Pra vocês cada um Não é pra ter aberto tudo? Vamos logo Aí Mas eu tô ficando mole Tá saindo o sorvetinho E aqui nós estamos Arrumando o decorativo Do sorvetinho A sorte dela vem direto do mato Filmmaker O gordo Esse velho aí tá abusado É doido, cabeça branca Cabeça branca Homem Super natural Deu? Deu Não lembra Não lembra Mano, isso não vai rápido Daí que enrola O cara sofre Com as coisas geladas Aqui ó Vamos lá Vamos Vamos Fala a verdade Pensa pessoal Quiabo Com bacon Quem aí já ouviu falar em quiabo com bacon Deixa aí no comentário do nosso vlog Se você já tinha visto Quiabo com bacon na brasa Detalhe, receita de hoje É quiabo com bacon Que nós vamos fazer na brasa Quiabo temperado Depois vocês acompanham essa receita É incrível que a gente está fazendo Com o quiabo que veio da feira Ó Que coisa mais linda que está ficando Isso que nem está pronto, pensa isso daqui assado Pensa isso daqui dourado Pronto Então eu estou enrolando quiabo por quiabo aqui Fazendo essa nossa receita Que logo mais vai estar aqui No nosso canal E aí vale a pena você acompanhar a receita completa Para quem acompanha o nosso vlog Chefe, cadê as receitas? Onde você põe as receitas? Está no nosso canal Todos os dias postado Tá? As receitas aqui para vocês também Vale a pena conferir várias receitas Incríveis E se você quer um curso Com o chefe Pedro Bagato Ele também Nós temos o curso Sabores da Amazônia Receitas Amazônicas Mas que você encaixa Para a tipologia De restaurante Ou de operação Mesmo que você que está aí nos Estados Unidos Na China Na China Onde você estiver Dá para se adaptar as nossas receitas Que eu tenho certeza Que a maioria dos ingredientes Tirando os ingredientes muito amazônicos Você não vai encontrar Mas eu dei a opção De como você pode substituir Então vale a pena você ir lá e conferir Os sabores da Amazônia Com o chefe Pedro Bagato Baguncinha, baguncinha E olha lá Só porque tem cachaça, né? Tem cachaça O cara está lá Nós estamos aqui com a churrasqueira ligada Dá uma olhada Para fazer churrasco Não é bem um churrasco Dá uma olhada O que a gente está inventando Quem aí já fez? Fala comigo Já saiu um brownie Um brownie de morgote Com sorvete de morgote E crocante De castanha E já saiu um drink também Finalizando a terceira receita de manhã Hoje está sendo produtivo Hoje nós conseguimos dar um Um passo grande na nossa produtividade Né, Lucas? Foi mal E além de tudo é o Lucas que está gravando Não é nem o Anderson Ficar ruim Não foi eu O Anderson pegou folga de gravação de mim hoje E aí é esse cara aí que é o culpado Se ficar ruim a gravação, tá? Olha o nosso brownie Capricho que ficou Está faltando realmente O quiabo Para finalizar as receitas de hoje E a gente está muito contente com o resultado Com certeza vocês vão gostar também Muito bom dia, muito bom dia Dia 11 chegando já mais tarde do que era O Anderson fez vlog Deu gravando Teve a nossa live de hoje Falando um pouquinho Da importância De temperos A evolução de temperos E como você padroniza isso Uma aula muito importante Está em todas as nossas plataformas O Lucas está gravando conteúdo aqui Pessoal da... A Camila está sem uniforme Mas é porque ela é novata, tá pessoal? Está começando hoje de novo, né Camila? Começando hoje de novo E aqui está fazendo mini pudim Lá está cozinhando mandioca Para fazer coxinha O Lucas está fazendo conteúdo Fernanda está montando a máquina Para coxinha já, Fernanda? Croquete Croquete Ah, vai fazer croquete Eu sempre esqueço do croquete Eu falo da coxinha E a Mari está aqui montando lasanha Como é que é que você está montando, Mari? Lasanha O Mari está montando lasanha Para os dois restaurantes Vai pôr congelar Fazendo o que, Rô? Fala para a turma A carne por croquete A carne por croquete Carne assada Temperando carne assada por croquete, né? Lá tem um... Uma... É lagarto aí, né, Gê? Lagarto recheado no molho caseiro Um arroz temperado Falta caindo a folha aqui hoje Tá fazendo um purê de mandioca Purêzinho de mandioca, dona Fátima? Bom dia E essa aqui? Chama Né, Gê? Chama que está delicioso Não tem como não Delícias Lagarto recheado Essa equipe é da braba Luana, podemos dar tchau já Aqui nas redes sociais De você? Não, né? Tem mais uns diazinhos ainda, né, Lu? Deus abençoe você, tá? A Lu falou, né, Lu? Que cozinha agora Do nosso estilo na sua casa, né? Começou? Está indo para o Amazonas Está indo para o Amazonas de novo E falou que vai levar o nosso jeito De fazer a comida Junto com ela Isso a gente fica muito feliz Obrigado, tá, Lu? Fiquei muito feliz mesmo Que ela falou isso Porque é sinal que a nossa cultura É uma cultura de tempero forte É uma cultura que a galera gosta Né? Você vê, quem trabalha com a gente Quer implantar a cultura No trabalho dela Ou na casa dela Onde ela for E esse é um dos grandes orgulhos Da nossa cozinha Filma essa galera bonita Aqui também Que essa galera também produz Né, Raymond? Fazendo um franguinho aqui Para espeto, Ramon? Ó Ramon já fazendo Cadê o Lucas? Está de folga? Não, está Fazendo Ah, o Lucas está mexendo com a lenha E esse cara aqui Dizendo que está fazendo conteúdo Vamos ver Vamos ver se ele está trabalhando mesmo Ah Diz que está trabalhando Diz, né, Mário? Diz que está trabalhando Aqui está mentira Equipe grande, pessoal Equipe bombando Tinha esquecido de fazer o vlog para vocês O Lucas está aqui gravando, né, Lucas? Fazendo conteúdo aqui na nossa casa Do Sugestão Eu não mostrei o almoço lá Minha mãe já está montando a marmita aqui Bom dia de novo, né, mãe? Porque eu não tinha feito vídeo aqui Franguinho frito Virado com o molho de maracujá Massa, o porco Estrogonofe Todo o trabalho Manta aí também Manta na marmita aqui também Parte de Toda a salada Os molhos caseiros E ainda O churrasco Do nosso amigo Carlos Olha o capricho Olha o capricho da marmita Comida caseira Tirando diretamente do buffet Macarrão caseiro Todos os detalhes Filmou tudo aqui, Lucas? Lucas Filmou tudo? Filmou tudo a comida? Pronto Mas vamos dar um tchau Para a equipe aqui Porque já que eu não dei bom dia Vamos dar um tchau Para a galera Mostrar um pouco da cozinha Olha, estão dando risada Onde ela está aqui Se não tem décimo terceiro cheio Que eu vou pagar, vale Bom dia, bom dia Para vocês Bom dia Bom dia e tchau Nós estamos parando em salgadinho Produção e a tia lá fazendo a reposição Bom trabalho para vocês Eu já separei a marmita da gata Aqui que eu vou levar também Saindo aqui o pós-almoço Season Ó Duplo Estou arrumando aqui Estou aqui Nas minhas formagens Purim Sem açúcar Expresso duplo Para poder acordar No restaurante Na função Mombando Graças a Deus Ó Minha chefe Veio aqui hoje Degustar a sobremesa Que eu fiz ontem Separei um pouco Para ela Ó O brownie Com sorvete É a castanha E aí chefe Tá muito bom Faz as suas críticas Experimente Faça seu Não sorria Você conhece Você conhece morgote O sorvete Tá muito bom Agora O brownie Tá mais fabuloso Que brownie É Tem que melhorar Né Mas Tá muito gostoso Tá bem sabor De morgote Né Olha os caras Ali Tem morgote Que que é morgote Morgote Acompanhe Acompanhe Nas nossas Redes sociais É tipo Uma laranja Tipo Uma tangerina Tá Mas é quase Quase uma dor Chama de morgote Ou como é que é o nome Ou O antes Esquece também Dos nomes Pior que eu Só tem cabeça Grande A cabeça é grande Mas Você tem que Carregar Vamos trabalhar Mário Chega de comer Só pra dar boa noite Pra vocês São dez da noite Chego agora Em casa Fiquei estudando Pra live de amanhã Hoje foi um dia Mais parado Um dia de muito estudo De muito trabalho No computador E de pouco trabalho Na parte de gravação A gente ficou Com o computador Estragado hoje Teve que mandar Pra manutenção Um dos meninos Ficou empenhado Com isso Mas é normal Dia produtivo igual Que a gente consegue Também Ir corrigindo Outros detalhes Fiquei muito dentro Das cozinhas E até mostrei Um pouco desse trabalho Pra vocês Abraço Deixem seu comentário E sua curtida Até amanhã Tchau Obrigado.